Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de trânsito, Alfredo Neto, porque a bruxa parece que está solta em Três Lagoas, hein? Acidentes acontecendo pra tudo quanto é lado, inclusive ônibus invadindo esse estabelecimento comercial em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Bom dia novamente. Parece que a bruxa está solta e está com a vassoura turbinada porque a situação está um caos e chama a atenção. O assunto do momento, Ana, foi esse ônibus, o transporte coletivo urbano que foi parar dentro de uma loja ontem. Conversávamos no RCN Notícias no cruzamento da Munir Tomé com Antônio Trajando quando encerramos ali a participação policial. Posteriormente, dez minutos depois, aconteceu esse ocorrido. O motorista desse coletivo que estava na rua, Dr. Munir Tomé, teria perdido o controle do veículo e parado dentro desta loja a qual vende ração animal. O proprietário da loja disse que o motorista relatou que o volante teria travado, a barra de direção teria travado e o mesmo teria não conseguido controlar o veículo. Ele passou entre o poste que segura o semáforo e o poste que segura a rede elétrica, Ana. Numa total perícia, não havia ali sinal de frenagem. O veículo bateu contra a fachada de blindex, quebrou ali a vidraça e parou com parte do veículo dentro do estabelecimento comercial. Por sorte, Ana, não havia passageiros no ônibus e também não havia clientes na loja e os funcionários estavam ali preparando a loja para a abertura. Os únicos que haviam eram os funcionários no fundo e alguns colaboradores que estavam descarregando alguns sacos de ração que haviam acabado de chegar no local. Não houve feridos, a polícia militar e os agentes do DEPTRAN, os agentes municipais de trânsito, foram até o local e após a coleta de informações, deixaram o local para registrar o boletim de ocorrência. O veículo foi removido e agora fica aí para o proprietário da empresa e também o proprietário da loja verem como vai fazer sobre esse dano. E não foi o único, Ana. Quando foi na parte da tarde, um homem de 43 anos que andava pela rua Egídio Tomé, dessa vez lá no Alvorada, tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a Ranufo Marques Leal e seguir no sentido São Paulo, mas perdeu o controle, subiu na calçada, passou próximo a um ponto de ônibus, onde havia algumas pessoas esperando o coletivo que faz o itinerário Três Lagoas Andradina, bateu contra o alambrado daquele parque de exposições e foi parar com parte do veículo dentro. Durante aquele momento, o motorista desse carro fugiu do local carregando um cooler. Dentro desse cooler havia algumas bebidas alcoólicas. A polícia militar foi chamada e conseguiu localizar o homem tentando se esconder dentro de uma loja de departamentos na esquina. O mesmo foi revistado, com ele não foi encontrado nada de listo, além das latinhas de cerveja, e o mesmo fez o teste do bafômetro, a qual acusou ali estar embriagado e foi dado voz de prisão por crime de trânsito. Dois casos de invasão, parecendo aí que foi combinado, Ana. Um, onde um ônibus, um veículo grande com capacidade de carregar pessoas, foi parar dentro de uma loja na área central, por sorte não era horário de atendimento, e o outro, esse carro que, por sorte, não atropelou as pessoas que estariam no ponto, esperando o coletivo. E o que chamou a atenção, Ana, é que após esse carro ter batido nesse alambrado e o motorista do carro fugir do local, os usuários de entorpecentes, que ficam geralmente ali na esquina da Ranufo com o Egídio, pedindo dinheiro, foram até o carro e furtaram alguns produtos que haviam sido deixados dentro do carro por conta do motorista tentar fugir do local. Infelizmente, é o trânsito que chama a atenção por conta das suas cenas que causam, às vezes, indignação em outras, causam até estranhamento das situações que são trazidas a público, Ana.